A gente bem que podia se juntar de vez Compartilhar de novo do nosso sertão Acordar ouvindo o chocalho da reis A gente bem que podia se juntar de vez Vá de manhã no curral, tomar o leite mais puro Cantar varrendo o muro do nosso quintal Colher tomate, cebola, banho de açúcar, almoçar De noite um bombaião de dois, pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bombaião de dois, pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar A gente bem que podia se juntar de vez Compartilhar de novo do nosso sertão Acordar ouvindo o chocalho da reis A gente bem que podia se juntar de vez Vá de manhã no curral, tomar o leite mais puro Cantar varrendo o muro do nosso quintal Colher tomate, cebola, banho de açúcar, almoçar De noite um bombaião de dois, pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bombaião de dois, pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bombaião de dois, pra que deixar pra depois